O Dirley Francisco da Rocha, ele é autoridade municipal de trânsito e ele vai conversar com a gente sobre as alterações no Código Nacional de Trânsito, no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, na verdade é o nome correto, né? Código de Trânsito Brasileiro. Bom dia, Dirley. Oi Gil, bom dia. Ezeane, bom dia. Muito bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns assuntos aos ouvintes, né? Aos amigos. Quem tiver alguma dúvida sobre as mudanças do Código de Trânsito, pode mandar aqui pra gente perguntar no nosso Facebook da Rádio Jornal, é Rádio Jornal em Datuba, também pode mandar o WhatsApp 3318 2454, que o Dirley com certeza aí ele vai responder. E se não souber responder de pronto, ele vai procurar e vai trazer resposta pra gente com certeza. Dirley, com relação às principais mudanças aí, pelo que a gente tem percebido aqui com nossos ouvintes, uma das polêmicas é com relação ao uso do carrinho, da cadeirinha de criança. O que mudou no Código, em relação a esse assunto? Tá. A mudança que houve é até 1,45m, pode... de 1,45m pra cima pode ser carregado, pode ser como passageiro no banco dianteiro, né? E... e... e 10 anos, né? 10 anos, até 10 anos no banco traseiro, acima de 10 anos pode ir no banco da frente. Tem também, né, Dirley, essa questão aí da mudança, principalmente em relação ao limite de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação, de 20 pra 40 pontos. Qual é essa mudança? Gostaria que você explicasse pra gente sobre esse assunto. Sim. De acordo com a nova mudança, que é a Lei 14.071, que entrou em vigor agora a partir do dia 12, 12 de abril agora, Então, essa é uma das mudanças aí que chamam bastante atenção, né? Passou de 20 pra 40 pontos. Com as seguintes regras. Quem não atingir... quem tiver uma infração, por exemplo, de gravíssima, 7 pontos, cai pra 30, se for 2, cai pra 20, entendeu? E quem não for, não é suspenso. Era 20 pontos, né? Mudou pra 40, exatamente com essas alterações das infrações gravíssimas, que é 7 pontos, né? Certo. Então, como que fica a questão agora pra... aquele negócio de perder a carteira, parece que pelo jeito ficou mais difícil agora. É assim, ficou mais difícil, entendeu? Então, é exatamente isso. Mudou de 20 pra 40, e pra você perder a CNH, daí você vai ter que cometer no mínimo 3 infrações gravíssimas, né? Ou atingir os 40 pontos. Isso no intervalo de um ano, Dirlei? Continua aquela questão do intervalo de um ano pra quises de 20 pra 40 pontos? Permanece nos 12 meses. Certo. Nós estamos conversando com o Dirlei Francisco da Rocha, ele é autoridade municipal de trânsito, ele está falando conosco aí em relação às mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. Dirlei, outra dúvida que também surge é a questão de usar a lanterna, a lanterna do carro durante a estrada. O que foi alterado? Parece que agora em pista dupla não precisa mais. Enfim, esclarece essa confusão que virou agora. É, está ainda bem confuso. Regulamento é por perímetro urbano, né? Perímetro urbano de dia não é obrigatório. E túneis, túneis é obrigatório a luz da lanterna, né? Então, as mudanças, então, não foi obrigado, não está sendo mais obrigado, porém, em alguns aspectos é obrigatório, que é o caso de túneis e de rodovias fora do perímetro urbano. Então, na dúvida, deixo o farol ligado. Porque a gente, principalmente quem mora em cidade grande, não sabe que momento vai passar por um túnel, né? É importante manter esses faróis ligados, apesar de haver agora essa mudança aí em relação, se você pode ou não utilizar. De lei, em relação à cidade de Indaiatuba, vamos trazer um pouquinho para cá, quais são as principais infrações de trânsito aqui na cidade? O que vocês aí do Departamento de Trânsito, você como autoridade principal de trânsito aqui do município, tem a dizer sobre essa questão do trânsito local? É, Indaiatuba, Josiane, é uma cidade bem moderna, uma cidade bem sinalizada. Você faz o comparativo com outras cidades, você percebe que Indaiatuba é bem sinalizada. O investimento é alto na parte de sinalização, as vias são boas, né? Bem pavimentadas, bem sinalizadas. As autuações por infração de trânsito campeã, hoje ainda é o radar. Excesso de velocidade, né? Gil? De lei, tem outra alteração também que você tem percebido aí, você que tem, recebe as multas, né? Você faz parte da JARE também, da junta de apuração referente aos recursos, né? O que você tem percebido aí? Já teve algum reflexo nessas mudanças do Código de Trânsito? É, não teve reflexo ainda porque ela entrou em vigor agora dia 12, né? Somente para os seus ouvintes e vocês terem ciência, né? A próxima lavratura do alto de infração, ainda não é uma penalidade, não é multa, né? A gente costuma falar multa, mas é uma autuação por infração à legislação de trânsito. Lavrou-se o alto de infração pelo agente de trânsito, ou guarda civil, policial militar, ou pessoal do Demutran, né? Ou do Departamento de Transporte Coletivo. A gente tem 30 dias para poder expedir a notificação. Essa autuação passa na mão da autoridade de trânsito, que sou eu, eu vou analisar a consistência do alto. Se há uma inconsistência, uma irregularidade. Não havendo, a gente cadastra e expede a notificação para a pessoa. Então, como é recente ainda, hoje é dia 23, é dia 12, ainda não... Ainda a gente não começou a expedir as notificações para o pessoal. Então, não tem efeito ainda nessa parte, né? Gil, é uma dúvida que não tem muito a ver com o Código de Trânsito, mas é uma coisa que incomoda bastante a população aí. Bicicleta elétrica, bicicleta motorizada, bicicleta adaptada, até 50 cilindradas, precisa de emplacamento, precisa de habilitação, precisa de capacete. Quais são as regras para esse tipo de veículo? Gil, muito boa pergunta, né? É um problema recorrente, tem muita reclamação no 0800, através do Facebook, né, aqui na Prefeitura. Tá, todos os veículos automotores, veículo articulado, reboque, de acordo com o artigo 120 do Código de Trânsito, ele é obrigatório o cadastro, ou seja, fazer o primeiro registro. A Polícia Militar, apoiando aí o nosso município, através de muitas reclamações, tem feito muitas ações referentes à fiscalização de trânsito, quanto a esses veículos, né? E tem apreendido muitos veículos nesses casos, bastante. Você pode perceber que diminuiu um pouco. O pessoal que costumava usar esse tipo de veículo, eles já estão tendo cautela, né? Enfim, houve também uma mudança no Código de Trânsito, então tem uma pergunta, tem uma resolução, o CONTRAN ainda vai regulamentar alguns desses veículos. Então, a partir de agora, no dia 12, o CONTRAN está fazendo estudos para mudar alguns aspectos de veículo. Por exemplo, uma bicicleta aí que coloca o motor, não é, você pega uma bicicleta, vai lá e coloca o motor. Então, o CONTRAN está regulamentando essa parte. Mas, enfim, até o momento, exige que o veículo seja registrado, igual um veículo comum, se tivesse comprado um veículo na loja, colocar a placa, né? Fazer documento. E exige também para os veículos famosos, as cinquentinhas, que a espécie dela é cicromotor, que seja maior de idade para conduzir, e tenha o ACC, que é a autorização para conduzir cicromotor, ou a CNH da categoria A, que é para moto, né? O ACC, hoje, a autorização para conduzir cicromotor, como a CNH, você adquire junto a uma autoescola, o DETRAN. A diferença do ACC para uma CNH normal, categoria A, ela é menos aula, mas a burocracia acaba sendo mais ou menos igual, se vai tirar. De lei, uma questão ainda sobre isso, essa questão das bicicletas motorizadas. Aqui em Diatuba tem aí vários pontos com ciclovia, ciclofaixa. Essas bicicletas motorizadas podem utilizar essas ciclovias ciclofaixas e até quando elas podem utilizar. Tem uma quantidade aí de cilindradas que elas podem utilizar, porque às vezes o ciclista comum de uma bicicleta normal, né, estranho, ou uma pessoa que está aí fazendo o seu passeio a pé pelas pistas de caminhada, ou mesmo as ciclofaixas e ciclovias. Sim, conhecido como cicromotor, é até 49 cilindradas. Ela pode andar na ciclovia divinamente com sinalização, que é luz de lanterna traseira, luz de farol dianteiro, né, o condutor tem que estar cortando capacete, né, e ele tem que respeitar uma velocidade da ciclovia do município, né. E só completando, acima de 5 cilindradas para cima, aí exige a categoria A, daí tem que andar nas vias normais. Certo. Aqui nós estamos conversando com o Adilei Francisco da Rocha, ele é a Autoridade Municipal de Trânsito, falando para a gente aí em relação às alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Mais alguma alteração aí que você possa destacar, Adilei? É, vamos destacar que mais está gerando polêmica hoje, né. Para quem tem, eu sei que essa pergunta vai chegar para vocês, porque me perguntam muito, bastante aqui, né. A categoria A, desculpa, a categoria C, D e E, é categoria para quem, caminhão, ônibus, né, profissional, vamos dizer assim. Ela, com a alteração da lei, dessa lei 14.071, que entrou em vigor dia 12 agora, ela, quem não cumprir esse requisito de fazer o exame toxicológico, exige, né, o exame toxicológico da categoria C, D e E, para os profissionais. Então, anteriormente, já exigia o exame toxicológico e o período era a validade de dois anos e meio. Porém, o Detran nunca cumpriu essa obrigatoriedade, não bloqueava a CNH, então, descia o seu prazo de dois anos e meio, você ia no Detran e conseguia renovar normal. Hoje, será bloqueada a sua CNH e terá uma multa de R$ 1.470,00 e três meses de suspensão na CNH, entendeu? Porém, eu indaguei os diretores da unidade do Detran aqui na Tuba referente a isso, porque tem muito questionamento. Eles fizeram questionamento para o Detran em São Paulo, que é o suporte deles, e eles estão analisando aí, referente ao que entra no Detran no Estado de São Paulo. Porém, o que diz na lei, nas mudanças, que obriga, se você não fizer, será autuado. Você vê que a autuação é gravíssima e o valor dela é muito alto, que é R$ 1.470,00 e três meses de suspensão. Então, o recomendado é que faça, quem está com o exame toxicológico vencido, entendeu? Deu? Faça. Acho que esclarece, né? Pô, de lei 11 horas e 16 minutos, eu tenho uma pergunta aqui para você. Qual a idade máxima para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação? Teve alguma mudança em relação a isso? O que você tem a esclarecer sobre isso? Agradeço a pergunta do ouvinte, né? Até 50 anos, a renovação vai de 5 para 10 anos. Lógico, se você não cometeu nenhuma daquelas infrações que eu comentei agora há pouco, tem infração que é suspensiva direto, né? Por exemplo, se foi pego dirigindo sobre efeito de álcool, é 12 meses suspenso, não tem conversa. Mas, na prática, se não tiver nenhuma restrição, até 50 anos, de 5 foi para 10, e de 51 até 70, aí você continua a manter os 5 anos, entendeu? Acima de 70, daí vem aquelas restrições. Lógico, você vai passar por um médico, vai analisar suas condições, se você tem condições de dirigir ou não, porque, às vezes, uma pessoa com 70 anos, ela é lúcida, dirige muito bem. Tá bom? Ok. Nós conversamos aí... Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Dilei? É, o que a gente sempre pede para a população, que respeite as leis de trânsito, né? Que é importante para nós, a gente não está aqui para unir ninguém. Inderatuba, hoje, é uma das poucas cidades que converte as autuações leve, que é 3 pontos, e média, que é 4 pontos, em advertência. Se a pessoa não tiver nenhuma restrição, não foi reincidente naquela mesma infração no período de 12 meses. Não são todas as cidades que fazem isso, né? O artigo 267 fala a critério da autoridade de trânsito, e recentemente, agora, houve uma mudança também referente a isso. Então, antigamente, quando você conseguia a conversão em advertência, que é muito comum aqui na nossa cidade, é, então, você não pagava nem a multa, e nem entrava os pontos na sua CNH, de 3 ou 4 pontos. Com a mudança agora, a partir do dia 12, você não entra os pontos, porém, o valor você vai pagar. Eu falo valor hoje, sem os 20% de desconto, 4 pontos é R$ 130,00, né? Sem o desconto de 20%. E a, de 3 pontos, é R$ 88,00, sem o desconto. Outra mudança também que eu posso destacar aqui, que quem tiver o cadastro junto ao SNE, Sistema Nacional Eletrônico, você consegue fazer isso para quem tem CNH com QR Code no verso da CNH. Você baixa a carteira nacional digital, e você opta por isso aí. Você optando para fazer esse cadastro, você vai ser notificado automaticamente, não precisa chegar notificação física do papel até a sua residência. E você também tem o benefício de abrir mão de um recurso, por exemplo. Você comete uma infração, que você vê que não... Você cometeu mesmo com radar, por exemplo, e você fala, eu vou abrir mão do recurso. Aí você vai ter o benefício, não só de 20%, mas de 40%. É uma grande vantagem também, né? 20% e 40% sobre o valor da multa. É um abatimento se você entrar, então, no CNH, é isso? Exato. Perfeitamente. Na prática, sim. Hoje você tinha 20% de desconto se você pagasse até o prazo do vencimento. Entendeu? Com as mudanças agora, hoje é obrigado... Alguns detrans de outros estados já usavam. São Paulo, não. Então, hoje, em São Paulo, todos os detrans são obrigados. Se a pessoa abrir mão do recurso... Um exemplo clássico. Você tomou uma infração de avançar o sinal vermelho, 7 pontos, gravíssima, 293 reais. Se abrir mão dela, aí você vai obter aqueles... Em vez de só 20% de desconto do vencimento, 40%. Dili, a gente está caminhando para o final. Só mais uma resposta aqui para o nosso amigo Cláudio Dautio. Na verdade, não é exatamente uma resposta, mas ele faz um questionamento aqui que eu acho interessante. E ele fala, infelizmente, suspensão da carteira. Por que não se aplica a punições mais severas para quem dirige alcoolizado? O que mudou com esse novo código, com essa atualização do código, com relação a quem está alcoolizado dirigindo? Manda um abraço para o Cláudio. Eu conheço ele, amigo meu pessoal. Muito boa pessoa, pessoa de caráter. Eu conheço bem ele. O Cláudio é uma boa pessoa. Um abração, Cláudio. Cláudio, teve algumas mudanças, sim. Algumas eu não vou saber explicar para você. Se depois você puder deixar para mim o seu WhatsApp, eu respondo para você. Ou o e-mail, por favor, Gil. Mas teve algumas alterações, sim. Na parte criminal. Na parte administrativa, ainda permanece se recusar a fazer o teste do bafômetro. E o agente da Autoridade de Trânsito, o Policial Rodoviário, o Policial Militar, a Guarda Civil, quem seja, ele fizer o exame de crime, constatar que você está dirigindo sob efeito ideal, ele pode aprender a sua CNH. Teve algumas mudanças na parte criminal. Posso responder futuramente, se assim for possível.